E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimeuSoloHD, então bora lá reagir as batalhas, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir, bora, bora, bora! E aí pessoal, eu acho que vai ficar tão fácil, você tem que perceber que a minha história é o passo, é muito mais do que pegar e subir nesse palco, ela não vai ter o final, tô construindo o que é fácil, você tem que perceber que essa improvisada, eu sou o melhor que tá seguindo a minha jornada, eu gosto de fazer as rimas elaboradas e aceitar atagas no seu peito envenenadas. A ataga envenenada, só assim que você mata, a ira tá malada, porque pra mim, você é outra ira, e no momento quando rima, você só contou mentira, falou de espeto, você vai perder a linha, se for falar nosso nível, você ainda é traidinha, não sei, se você pega, eu tô na SOG, mas, mas a rima você não soube, você falou que escuta do seu Jorge na quebrada, de mim você esperava mais, de você eu não espero nada, porque não apresento o nível, viu, eu mostro agora, num momento, que isso nem é compatível, já que você fala de ataga, eu mostro que você é brega, e no momento nós já te apaga, porque o Apollo cega-saga, depois de cega, ataga, mas eu te entorpeço igual a Dega. Eu sei que pro regional você vai conseguir ir, só que com certeza você vai tá classificado, meu parça, mais pro Moji, porque na Batalha da Norte não vai ser, você vai ganhar o Arena MC, eu te troubo lá, então deixa quem tem propriedade nessa porra, eu vim representar aqui. Porque só eu, não vai ser você, mas você tá ligado, eu vou te dar até uma chance, porque você sabe, você até foi campeão estadual antes, mas eu acredito no seu potencial, você é MC bom, você vai mandar uma punch, hoje aqui você vai tomar um pau, no estadual você vai ter sua revanche. É, porque é lá que você me tromba, porque aqui eu vou te matar, eu sei que nós é irmão, mas é família, mas tem que competir, é morrer ou matar, não sei se dá, porque a gente é família e vem na favela, mas ouro por olho e dente por dente, você sai cego e também banguela. Demorou, 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 olho por olho, é sangue por sangue e dente por dente, realmente, engraçado, ainda banguela, me mantive sorridente, contente, feliz, seguindo na vida, meu mano e matando você. Independente é propriedade, eu sou atual campeão de SP, então por isso que eu tenho a dizer, agora bate, você vai se fuder, deixa pra cá, tem a propriedade, propriedade, tenho mais que você, talvez não nessa casa, porque você tem 20, eu tenho 10, mas em questão de rima, você não chega aos meus pés. É, quer incomodar esse inquilino, por isso agora não fez seu papel, pode ir pra mano, se é proprietário, não me incomoda, eu também pago aluguel, então, meu mano, não vem dizer que eu também não represento a casa, e é por isso que agora, meu mano, eu fiz uma coisa, espero que não faça, é por isso que eu chuto a carcaça, sabe agora, mano, você corra, e no time big for, meu mano, quem representou a norte nessa porra, eu tenho passado por várias fases, mas eu sempre tô melhor que ontem, nem sempre tô com mais grana que ontem, só que a cada dia é mais sujeito homem, vindo na bata, limpando meu nome, colando aqui e matando minha fome, no final das contas, isso é sede, é muito mais que rima e microfone. Rima é a parte mais fácil, eu cheguei aqui pra dar minha vida, sei que você quer a vaga, meu mano, e pra você pode ser concebida, só que a isso tem que ser merecido, é por isso que é meu amigo, só que independente não é conforto, é conforto, isso é zona de conflito, é por isso que eu faço bonito, e eu te jogo pra escanteio, sem maldade se é seletiva, eu não sei pra que que você veio, sem maldade se comete um crime, hoje eu te volto na vitrine, esse ano big for, ele é norte, só ganha se você tiver no meu time. Tenho seu time, só que no time eu sou capitão, ano passado eu tava na leste, porque eu jogo em qualquer seleção, cê entendeu? Quando eu tô em campo, na sua mente tão branco, cê fica no banco, eu fico em qualquer time, porque é respeito lá nos quatro cantos. Até o Ana Rosa me convocou, só que mano eu não quis jogar, eu vim pela norte mano, porque em qualquer lugar posso me encaixar, você falou que você foi campeão no ano passado, mas nós dois tamo na pista, eu vou continuar o legado, você ganhou o estadual, você foi o campeão antes, você também vai tá na mesma pista, mas é minha vez de assumir o volante. Eu vou parar, eu vou pegar, cê entendeu? Minha vez nesse legado, de eu chegar, fazer o tribo que você fez, não ficar enjoado, porque aqui, no nacional, pode me mandar pra BH, pode me mandar pra outro planeta, aqui eu vou representar. Mas, eu ia fazer o que você não fez, eu ia entrar nesse assunto, só que se eu for pro nacional e ganhar essa porra, eu não faço o que você não fez, a gente ganha junto. Pode palma, batalha da noite! É uma moto, eu chego no legado, tipo um alfabeto, eu quero, BMW, já mato você, você é um pivete, só pra fazer ele gritar, tipo um aornete. Tipo um aornete, essa é a disciplina, ele quer gritar igual a cornete, é o ditado, cê ronca, mas não rima, é difícil, ele vai perder, nessa batalha tem R.A.P., ele quer ter uma BMW, quando que eu aprendi de R.A.P.? R.A.P., você não tá me assistindo, esse cara tá roncando, ele deve tá dormindo, mas eu mato esse MC, porque eu que faço free, entendo Jack e R.A.P., assim que eu virei MC. Ele empurou, MC, aqui eu só vou mostrar, se eu tô rompendo é porque eu tô dormindo, então não mexe lá pra não me acordar. Tem que sentar, eu tô no cantito, por isso mesmo eu já faço free, já recebe inspiração, realmente assisti aí, e hoje eu coloco o monstro pra dormir. Aqui pra dormir, Manoel mata, rime, faz grama, você não olha direito, eu sou um monstro embaixo da cama. Só que eu mato esse MC, pra mim você é só pequeno, Manoel abri sua porta, posso pôr e tá correndo. Só que agora essa é a disciplina, esse cara não entende que ele não tem a ideia cognitiva. Esse cara vai apanhar, por isso mesmo ele não se aproxima, ele é o monstro debaixo da cama, adivinha, sou free style em cima. Mas essa rima é tipo o avalanche, já ele não se aproxima, ele tá de stripe, ele é longo ao alcance. Você é a rima por cima, meu mano, só que você tá fudido, a rima é que você se inspira em mim, falou que é meu fã, então aprendeu comigo. Aprendi com você, sinceramente aqui eu sou sensei, pelos cálculos dessa batalha o que eu aprendi eu também superei. Hoje é sniper, mando meu free, sinceramente aqui eu sou MC, você é sniper, eu tenho pistola, olha a mira de perto, chama Bob Lee. É só ter a fé não instituição, então sua rima agora reveja, só que quando vendem vaga no céu, eles usam ser pau pegadíssimo em igreja. Por que você não entende aliado? Esse daqui é o Brantada, vem, move postanhas e move pessoas, se move pra algo ruim que tá errado. A fé move postanhas? Calma aí, eu sei que você nunca curte o glitter, primeiramente que se vou dar o hitter, a fé move o post que você põe no Twitter. Você tá entendendo? Não tô brincando, isso que você tá falando pega essa minha visão, a fé tá dentro do coração, como o amigo falou, isso é religião. Mas você ganhar tanto grito com esse fogo nesse lugar que a gente tá, eu até achei engraçado, mas que eu saiba você é lá da zona leste. Mano, eu tô ligado que você trocou de lado, falando em guerra, falando em salvação, olha e vem aqui pro MC na sua prete. Nós falamos em Judas, só que eu não imaginava que eu ia encontrar com ele pessoalmente. Eu sou o melhor MC da noite, o maior campeão, o que mais ganhou. E agora eu também sou a cara da zona leste, o mesmo lugar que você mesmo abandonou. Quando você chegou, você já entendeu? Você é o Salvador, mas eu tô tipo Jesus. Porque se eu sou o Judas, eu tô o Judas Tadeu, você é o canalha fardado que cuspiu em Jesus. Ele não é, porque agora essa é a parada, você é o maior do oficial, essa pô é clandestina, foda-se a sua carteirada. Você não é do Judas, tá ligado que cê é corrompido. De mas ao lado de Jesus, sou vista louco, aos 45 arrependidos. Mas cê tá ligado que eu não quero, eu só ganho a foda. Então, deixa que eu tô na santa ceia. Ou seja, meu pivete, cê vai virar uma freguês. Aí pivete tá chamando o cara aqui de Judas. Aí João, fala na tua vez. Cê tá entendendo? Quando Jesus abre a boca, nós vem ele colocar o vão. Se você chamar uma santa ceia, você tem que tá preparado para essa traição. É porque o pitbull aqui tá babando pra morder esse cara. Meu truta, presta atenção, eu sou honesto. Mano, você tá ligado? Eu não quero ganhar folha em palestra e eu tô fazendo protesto. Você falou que abandonei? Meu mano, é sério mesmo que eu tenho que te explicar. Que vejo abandonar a quebrada que eu nasci. Eu coloquei ela naquele lugar que você nunca mais pisar. Realmente, aê Salvador. Com esse papo chato, agora cê me ajuda. Cê colocou a quebrada no lugar onde que eu nunca vou pisar, onde cê cora. Com os verdadeiros, Judas. Cê entendeu? Qual que é a vida? Cê pode me julgar, só que eu tenho o meu tesouro. Foda-se o seu julgamento. Meu nome ainda tá no livro da vida escrito com letras de ouro. TENCERO! 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 Facilmente eu te mato, mano. Você sabe que aqui eu indico eu. Tô fluindo como um oceano, mas hoje eu não sou pacífico. Porque você falou de cima e deus. Sim, eu era um coeta bíblico. Mas dos rãos me vieram pra terra e hoje, por Deus, eu sou um totolírico. Para de mar, toca essa lírica, para entender, só rima empírica. Você pra mim é um laranja e essa é a diferença da lírica cítrica. Porque eu garanto pra você que é fraco. E na verdade você é maluco. Você é uma laranja, só que do freestyle é o que você é o puro suco. E vou te trair, porque é que você é mongol. Eu tenho vitamina B pra tocar C, L é com o segundo sol. Demorou, 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 demorou. Em mais de três, dois, um. Não, não me acho um deus, só que ainda tô raiz. Eu tô abaixo de Deus, mas acima dos MCs. Primeiro ele falou que Deus escreveu meu destino. Que eu não ia ganhar e que não tava sorrindo. Tá amarrado em nome de Jesus e do seu lado. Falso testemunho ao Valdomiro Santiago. Por isso você fala, não é sujeito homem. Não usa Jesus pra querer exaltar seu nome. Realmente, tá amarrado em nome de quem já nasceu. Em nome de Jesus e do que ele escreveu. Tá amarrado em nome dele. Isso você entendeu. Tá escrito na vitrela, então vai reclamar com Deus. Pou, 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 pou. Sem rainha do Tchulala, sem cara do São Paulo. Isso é só disciplina. Cês tão ligado, é troca-troca. Como se fosse balas pelas rimas. Não faz essa cara não, meu parceiro. Se cê não entendeu, agora explico. Ontem cê ganhou de mim palhaçada. Hoje me vê queimando o seu cinco. Ontem eu ganhei de você e tinha jurado. Então, Dom, vem aqui chorar o seu resultado. Ele está relembrando do coro que foi passado. Pelo visto, ontem à noite você dormiu magoado. Se vai ao do cara, deve ser roubado. Porque toda sua zima é de frustrado. E é por isso que você vai perder pra mim. Porque todos os seus vestes são maquiados. Se ele perdeu pra você, é porque ele não estava de dupla culpado. E essa noite, depois da morte, na sexta, você vai dormir assustado. Tá suave, parceiro, mas agora você vai ficar de lado. Até porque você é a favorita e hoje você apanha pro subestimado. Cê falou de circo, que é uma depressora. Na verdade, você é o leão e hoje a Levis que é a gladiadora. Uou, a Levis que é a gladiadora. Yeah, yeah, wow, wow, wow. Oh, 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 yeah, yeah. A Levis que é a gladiadora, não arruma nada, que eu sou Júlio César. Eu sou o imperador e eu escolho quem que começa essa conversa. Você é uma gladiadora ou leoa? Por isso agora você se fudeu. Então me explica por que que sempre perde pra mim, seja na norte ou poliseu. Sempre a mesma fita. O papo falando que o índio daí foi roubado me irrita. Porque pra ele minha vitória não valia a todo custo. Aprende, filho, não é só você que na vida vai vencer justo. Aprendo, pai, eu que venço justo quando é rimando contigo. É por isso que você vai tomar uma coça e não vai ter nenhum ombro amigo. Demorou, você é gladiadora, tá ligado que cê é pamonha. Cê não aprendeu que quem tomou na norte do poliseu passa vergonha. Todo assim, meu parceiro, por isso que agora na partida vai ser meu filho. Se eu sou pamonha é porque não vai ser na rima e eu também te humilho. Você é fraco e ficou engraçado. Hoje o humilhado que tá sendo exaltado. Sinto tranquilo e atiro. Por isso que escuto essa parada e agora eu miro. Na ideia eu nunca retiro. É o bigão virar o mic e hoje cê apoia até cê voltar a Liron. Tipo o Stutt Liron, cê sabe, não esqueça. É um ratinho, um skatista com shape na sua cabeça. Só que você sabe quem desdobra a manobra. Já que é um ratinho, um skatista, você perde pra essa cobra que rasteja no chão. Por isso que essa visão. Só que você não me confunde, que eu não sou verminão. Eu tô muito massa pra leão, isso é dentro da minha sabana. Porque eu sou yoga e minha mãe leou a baiana. Então, agora se engana. Já que sei que é um freestyle, o meu é foda. Então aqui não reclama. Big Mike, cê sabe que eu te guardo no bolso. Então manda a sua rima, então cortei seu pescoço. Sua mãe leou a baiana, você é o leão baiano. Eu sou o tigre porque a garante cê desceu pelo cano. É por isso que eu tô te falando. De rato eu viro rato. A tua e sua cabeça eu já tô dominando. Eu já tô tranquilando. Eu já tô controlando. E não é pela batalha, pelo view ou pelos sons. Você falou que é o rato skatista. Pode ver que eu tenho mais de mil impremiações lá da fãs. Então tô preparado. De big o rap sabe. Até na sua mente eu vou fazer um health cab. E literalmente cê não veio de tocobunket. Quando encaixa o skate na sua mente fez o crunket. Tá vendo só como é fácil fazer isso defendo uma área igualzinho o Cássio. Você é a cobra que rasteja. E eu sou o barco que vai à distância, não fica a mariveleja. Por lá que você é a cobra, encontrou sua espécie. Porque infelizmente quando a cobra vira o verme ela mesmo apodrece. Pode cá, nós vamos dar opinião depois daqui. Só que eu não consigo entender um bagulho. Quando tá do lado do cara da zona leste é Itaquama. Quando tá com o JP para sete Guarulhos. Aí não dá. Cada coisa é um lugar. E a derrima destrava. Parecendo uma peça. Depois daqui nós pode dar o pior, meu parceiro. Mas sem o roubarrete. Porque safado não atravessa. Safado não atravessa. Eu já não sou perfeito. Eu não sou safado. Por isso eu danada. É. Sabe por que eu falo de duas localidades? O meu sonho é muito grande pra viver em uma quebrada. Tá entendendo? Só me catou. Tá um rolê no Piratininga. Desculpa pelo Rodman do Águia. Que eu sou preto como o Gosset. E quando o Gosset você tem certeza. Tem um coringa. É a nossa diferença. Tem que pensar bem. O seu argumento você tem que analisar. O meu sonho também é muito maior do que o ter isso aqui. Eu fiz por hoje. Fiz dele cabelar. Tá entendendo? Eu vou explicar pra você. Por que que a quantidade hoje vai quebrar sua coluna. Quem tem duas quebradas? Pra mim é duas caras. Quem é de todas as quebradas? Não é de quebrada nenhuma. Mas aí você tá se contradizendo. Eu não sou improvisado. Se não você era a cara do país. Só que você prefere ser a cara de São Paulo. Quem é de todas as quebradas não é de nenhuma. Foi isso mesmo que eu ouvi. Por isso que a minha quebrança não é meu nome. Se é a cara de São Paulo, eu sou neguinho de Mojir. Cara é neguinho de Mojir? Eu sou neguinho de Mojir. Essa é a máscara de Daca e tudo. Sua quebrada até você pode falar. Só que na sua quebrada e na minha. Em todos os lugares de São Paulo. Rima eu vou te ganhar. Quando eu sempre falo que eu sou da Zona Leste. Diferença tem seu caro. Por que rima eu proponho. Seu sonho é demais pra ficar só na sua quebrada. E a quebrada é grande pra mim é só no meu sonho. Olha o dia e o seu amor. Quem tem duas quebradas? Eu não é de nenhuma. Esse cara é forte. Criado pela Zio, tá jogando pra lá. É foda, Zé de Barro. É foda, pio. Hoje eu não vou aceitar perder. Essa porra é nossa. Por isso que o neguinho é a peste. É de meu sonho. Desmoldou tanto barulho. Que pica um pouquinho na Zona Leste. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Só presença de palco e rima de outro evento. O que esse cara quer fazer quando ele tá no microfone. Não. O que você fez é só presença de palco. Você só botou o moji no nome. Você não representa a sua quebrada inteira. Você não tá entendendo que você tá exterminado. Você é neguinho. Porque o neguinho precisa de moji. Mas São Paulo precisa do prato. Realmente. Só que o mojinho precisa ser de neguinho. Pois não teve um igual. Dentro do B.O.P. Esvala a cita pela minha quebrada. Eu ganhei em norte. Eu ganhei até em estadual. E você tava lá, meu parceiro. Sabe agora o que que aconteceu? Eu acho que a cara de São Paulo sou eu. Porque eu ganhei o que você que prometeu. Eu acho que a cara de São Paulo. É por isso que literalmente esse cara que perdeu. De 30 pra 1 você virou alê. Você conhece a Bahia não mais do que eu. Conheço a Bahia bem mais que você. Sinceramente quer que esse caô. Conheço a Bahia bem mais que você. Pois não me mudei. Eu sou de Salvador. Ele é o Mustang preto. Então tá de viagem. Hoje eu vi o teto. Eu te guardo na minha garagem. Me guarda na sua garagem. Porque lá onde os carros guardam com quilometragem. Já que você não tem bagagem. Você não tem mensagem. Você vai no passageiro. Rap só de passagem. Rap de passagem. E aqui deu pra entender. Eu repete cobrador. Aqui eu comprei você. Você não tem quilometragem. Ó que coisa engraçada. Essa é a Copa Pistão. Te empurra a linha de chegada. Você me empurra a linha de chegada. É porque ele é de um pute que bigode. A corrida nunca mudou nada. Por bem você quer o prêmio. E você passa por cima de qualquer jeito. Eu sou relâmpago. Ele é o tique. Você ganha a corrida. E eu ganho o respeito. Ganho o respeito. Que engraçado. Sinceramente por isso você vaga. Ganho o respeito. Eu ganho o troféu. E te convido pra limpar lá em casa. Já que você é o relâmpago. McQueen. Por isso que aqui é o papel. Na batalha se esquiva o trovão. E esse aqui nunca caiu do céu. Limpar o seu troféu. Eu sou um dos maiores campeões brasileiros. Eu ia até limpar o seu troféu. Mas eu tô terminando o último primeiro. E é por isso que eu digo ao meu parceiro. Eu termino os meus na primeira. E ainda só pros pés e eu pro cano de yoga. Que eu guardo na minha prateleira. Paralho de família. Vem. Vem. Vem lá de. Vem. 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 Desse jeito é a final. E eu não vou rimar mal. Pra gente maneir a fase final. E pra vocês é o ponto final. Cê entendeu? Porque a gente te mata com a finalização. Tipo um golpe fatal. Vocês são grandes. Matam o mata-leão. Entendeu? É desse jeito. Não é mata-leão. Isso é o mata-fraco. E é por isso que vocês vão ficar pra trás. Que eu sei que vocês são mata-frados. Cê entenderam? E agora cês perdem. Isso é banalizado. Isso é uma final. Tem os finalistas e os finalizados. É. Finalista e finalizado. Mas vai dar o mata-leão. Como eu disse. Eu vou matar. Mas eu faço essa finalização. Porque vocês são tipo um leão. E alguém vocês acha que engana. O leão pode ruir meio alto. Mas agora segura a rebota da savão. Sim. Tipo mata vacilão. Tá ligado? Você tá na minha mão. Sim. Tá ligado? É São Paulo. E agora é uma bifurcação. Sabe por quê? Eu acabo com vocês na improvisação. Fude a seu mata-leão. Eu sou tesoura. Eu sou o mata-sanção. Você vai deixar. E aí? Tu quer guiar? Ele já tá cor. Você vai deixar. Você quer matar o sanção? Então vou tirar da fia. Eu enxergo dos dois lados. Eu sou o abraço da Lila. Agora você entende? Porque eu sou MC. Seriedade, atitude, achava o leão. Que se foi, não precisa rugir. Nunca precisei rugir. Decido da ajuda de Deus. Eu quis pôr sanção. Meu cabelo. Eu mostrei o meu. Sabe por quê? Que eu gosto de minha rima. Agora toca o seu universo. Fude sanção. Me forçar do seu cabelo. Eu tenho sorte no verso. Realmente o sanção deve ser você. Porque eu me sinto mais forte. Vendo o cabelo crescer. E é por isso. Que agora eu mato o prado. Como tem por a finalização. Já disse o prão que já é finalizado. Então manda ou mata leão. Mano, mata na sua casa. Eu fui matar o prado e o leão. Se ele tinha era o Mufasa. É por isso que eu entrei no campo. Joguei igual o Haaland. Quer matar o Barreto? Primeiro fala com o Aslan. Ai, 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 ai. Você coloca o Vasco e Pedras. Mas nossa selva já é de concreto. Você pode ser o construtor. Minha mente é de arquiteto. Por isso o Tavinho almoça e janta. Eu nem fumo maconha. Mas conheço as batalhas desde a planta. Eu falei que eu te dá pedra da pista. E a selva de pedra vai virar escritório de artista. Por isso que agora não é a Disneylândia. Sou eu que tô dando banho de dengue na Colândia. Mas eu sou de Partoncena. Eu gosto da curva. Eu gosto da adrenalina. Eu gosto da chuva. Eu gosto de passar obstáculos e sair campeão. Tira a pedra da pista e cê tira a minha emoção. Como assim, mano. Tira a sua emoção e tira a pedra da pista. Tô tirando do pulmão. Por isso, pai, sabe o que eu vou te dizer? Ayrton gosta da curva, do que mata você. O que me mata é o que eu gosto. E a adrenalina é o que eu aposto. Cê tira a pedra do pulmão, pode pá. Faço rap e não fumo. Não preciso tirar, é só não começar. É, realmente, é só não começar. Só que cê não começou, mas tem vários que tá lá. É por isso que a água e droga é fruto do trap. Só que a salvação, sim, é fruto do rap. E por que cê tá gritando? Cê tá usando um verso que é meu, ó meu mano. Tá ligado? Eu inspirei esses moleque pra sair da pedra e girar. Bendito fruto do rap. Como bendito fruto do rap? Se você nem pensou nos moleque. Antes de salvar os moleque da inessência, diferencia o bicho daquilo que é decadência. É aquilo que o meu ídolo não ganhou. Por isso você tava na sua casa descansar. Estudando como ele podia me ganhar. Truco não tem como e resolveu voltar. Só que cê só voltou pra poder apanhar. Eu sou filho de Ogum. Cê aprendeu, rapá. Aquele que me observa nunca pode me tocar. Cê adorou, meu xará. Cê entendeu que FL degolará. Cê é filho de Ogum, beleza, xará. Seu filho de Ogum, a justiça vai parar. Cê entendeu? Continua jogando. FL sempre é mais insano. O traíra dessa porra. Esse MC que ganhou fama e não foi mais famosir. Que ganhou fama e não foi mais famosir. Lá que eu ganhei a seletiva da MMC. Por isso que agora você é o paga-pau. Cê sumiu pra Goianazes e eu fui pro nacional. Perdeu na primeira fase. E é por isso que você ramela nessa base. Cê me entendeu nessa quebrada. Eu subi pra Goianazes e eu nasci a da levada. Correio geral eu vi você participar. Realmente FL tive rimar lá. Cê inventou o basque e cê sumiu o rapá. Ele te humilhou e você parou de rimar. Oh, 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 oh. Rimas em 3, 2, 1, rimar. Oh, parceiro, você quer mesmo arrumar treta? Sem maldade, premissão, zé buceta. Então guarda essas folhinhas na gaveta. Pra batir que a direita já tá seca. Mas o que que tem a ver? Na verdade eu já ganhei FLP. Isso aqui é puxei aprender, meu bem. Que sua barra de merda não bota meia de mais ninguém. FLP, diretamente Nona Rosa é o Matos EN junto com o EZ. E que tá apresentando, cê tem mais viagem do que a própria CVC. Só que hoje cê desceu pelo cano e meu freestyle nem é PVC. Você tá entendendo isso é tipo a TV, cê é viado igual sem QC. E hoje o Tavi ele vem te bater e te manda parar PQP. O Tavi ele vem matar, você só faz rap pela VCT. E hoje eu venho te derrubar e olha, eu nem preciso aquecer. Tá entendendo isso é uma sigla e sua sigla é um MC ruim. Cê falou que não é, não fala na vez que quem tá rimando é o Tavi. Só pra ver que essa rima ela foi decorada. Porque eu não falei de sigla, falei de letra e sobre isso eu não falei nada. O meu nome intervina com Silva, Marco Vinicius de Belo da Silva. E eu sou tipo Bezerra da Silva, porque nessa noite minha estrela brilha. Já começo aqui te matando, o cara falou de CQC. Eu me lembro até da Bob e eu sei que o PM que é meu RG. É por isso que eu gosto parceiro, que na batalha você padece. O meu dinheiro é o CPF, porque na minha conta a grana só cresce. Esse cara não tem uma rima, é suplente, não é titular. Na verdade eu tenho meu voto ganho, porque na batalha eu sou titular. É certo que eu vou te ganhar, é por isso que você não é estático. A tua camisa é do Real Madrid, uma pena que teu frio não é galáctico. O que você tinha disse, isso só prova que você não me enganha enquanto eu sou viva. É por isso que agora eu te mostro que é tipo o jogo do bicho, ou seja, pra Siena ter um almoço vai ser só na hora que eu tiro um cochilo. E eu tiro um cochilo, então agora cochila. Ele tá achando que é o rei da selva, mas na minha frente virou chinchila. Você virou chinchila, sabe o que é mentira? Você tá com dor na conta, caralho, olha o peso da sua mochila. É o peso da minha mochila que ele quer falar. Por isso, mano, você falou merda. Ou seja, é sempre até o último soldado, mas você me prende de guerra. É por isso que agora o Tavim com certeza vai morrer sozinho. Meus amigos podem morrer aqui na terra, mas eles vão viver em mim. Ele não é um rima, calma, eu vou falar. Agora tá gritando no meu ouvido. A gente tá querendo apelar. Eu sou o primeiro desafiado, como eu não entendo. Vai se fuder, o primeiro a sair. Ou seja, entendo, o primeiro a matar e o último a morrer. O primeiro a matar, o último a morrer. Sem maldade eu rio por nós. Se eu tô gritando, eu tenho direito até porque, irmão, eu também nasci com voz. Sim, eu tô gritando quando eu mando a rima. Sempre, eu tô gritando em cima do palco. Porque da hoje eu vim, a gente tem que gritar porque eu já passei da voz e dissei pra apanhar calado. Isso é pra apanhar calado. Mas é melhor você apanhar gritando, pra apanhar do mesmo jeito, aliado. Eu não sei o que que você tá gritando. Só pareceu no ar, cadela com dengue. Essa é sua mochila, eu sou o professor Kunamata. Apoio abaixo, né? Apoio abaixo, né? Sem maldade mal, eu se acostumo. Você tá falando que é o professor Kunamata, me desculpa. Esse professor entendeu porra nenhuma. É por isso que agora eu te mostro meu mano como sem maldade, o verso é moriundo. Você esqueceu das contradições da vida. Ou seja, você paga de professor e hoje você tá aprendendo com aluno. É, eu tô aprendendo com aluno. Com aluno, eu aprendi minhas dores. Porque às vezes você sabe o ditado, que às vezes o aluno é um dos melhores professores. E é por isso que eu aprendi. Em cada sua, em cada beat. E diga da sua que eu levei, eu aprendi a espantar o grafite. É o meu marido. Só nem se afasta de casa, meu mano, você vai voltar pra casa. E o explodir, você é tipo NASA. Por isso que agora você vai desafiar. Vai voltar pra casa. Porque cada pancada que eu dou na cabeça vai te dar náusea. Agora você vai perder pro chamo. Porque você tá tentando e tomou no cu. Hoje eu deslizo em cima do tenham como se fosse screw. Isso é tipo Drift, mas você não tá no hit, pô. Por isso que eu bata pra casa, cru. É, onde eu chamo de açou. Então hoje você tomou no cu. Porque você parece igual um sapo. Pulando, achando que tá constando. Mas esse é meu pantalhão. Só jureca, eu tô te assustando, pô. Desculpa, mas você é um prego. Quando eu tô nem te batendo essa batalha no ataque pelo ego. Você tem levo, eu tô ninja, mas tá. Sei que você não arrego pra ti nunca na batalha. Você não é Shrek, é um rato cego. No máximo é isso, pois você não tem sua visão. Eu tô nem não, foguete na NASA. E tu pega essa visão que eu tô andando. Você tá em decomposição. Por isso, meu mano, pega essa visão. Me sinto foguete na NASA, pois tô voando, tu tá em explosão. Tá sendo destruído, atacou nada. Me deixou meio zoado. Claro que causou náusea, porque eu pensava que eu ia ser atacado. Só que infelizmente esse merda, tá matando o que tem rima cega. Ele é prega, ele veio atacar na batalha e não atacou. Não sabe das regras? Tá com o cocheco, não bate mais asas. Tá com a rima de sempre em brasa. Só que a resposta hoje vai no do peito. Respeito que você tá na sua casa. Lá você veio sem deporada. Na verdade é isso, essa creche. Toda do seu time é um prazo. Que tomou uma força, abandonou vocês. E nós também. Não precisa sem gritar. Não precisa sem ouvir. Mas de qualquer forma eu vim demonstrar. Todo meu trabalho de MC. Por isso que esse cara é um cuzão. Deixa fácil ver se improvisado. Me fogeu no usão na decorada. Mas com branco, a taxa é do meu lado. De novo esse papo. De novo eu respondo. Isso é batalha ou arrombado. Ô rapaziada, pode trazer um cachorro pra mim. Não, 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 pode ficar esse. Eu enterro sozinho. Que coisa chata, seu atalho. Que fala do prado. Você é um arrombado. O prado lá ganhou. E foi sujeito homem. Quem apanhou e abandonou o time foi o Johnny. O Johnny. Perdendo roubado no RJ. Até não sei jurado. Dois era carioca. Não quero um jurado. E ainda mesmo assim. Eu imagino que você que seu jurado foi em mim. Sinceramente, não respeito. Seu pacueta veio que me deu um cisco. Claro que meu jurado vou ter você. Diferente do seu meu jurado é justo. Porque eu não compro que você é um fusão. Até porque pra mim você segue ela. Já tenho testado, arrombado. Eu te dei o seu jurado. Você foi de seu e o panela. Opa, acho que não é isso que eu tô vendo. Acho que o jogo tá virando. Na batalha você não tá vencendo. Já que o seu jurado é tão justo. Mano, aí que eu tenho dó. Pega você e ele aí. Deixa bem justinho. Que eu enterro os dois em um caixão só. É isso que eu te bato. Mano, cê deu papo torto. Disse que ia matar e arrastar o meu corpo. Só que hoje eu te bato. Cê desce pelo esgoto. Porque você vivo não vale a minha história morto. O legado que eu deixo. Me amanece em desleixo. Representa o eixo e os fora do eixo. Representa o todo mundo. No máximo detalhe. Pois eu não falo a língua do hype. Sinto freestyle. E não tem problema. Por isso que aqui eu te esbanco. Falou de cana. Eu quedo suas pernas sem ficar banco. Mas eu causo a morte. Amanco, amanco com MC de suporte. E ele é fora do eixo. Caralho, cê manda mal. Cê quer apelar comigo. Só rima na capital. E só falou besteira. A rima foi fuleira. Dizem que o lobão não dá na prateleira. Gostou da prateleira do interior. Pode ir pra. É, puja a região que cê não tem coragem de pisar. Seu fraco. Por isso que aqui sua perna treme. Profissional que conseguiu ser pior que a KM. Tô fraco. Te bato no terceiro round. Você nunca vai ser um cara que é underground. Qualquer escolher. Que eu reencarreguei com o pom pom tem que ir Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Um bom, um bom, um bom Ai meu dores do que não toque de flow Só que eu achei na verdade, meu mano Você sabe que em onde você não e não vou Aaaaah. Quando eu fiz aqui milhares de pessoa Sabe que eu tô no volume O quê? Só que você sabe que eu tô no volume de flow O K O K O K Sabe mano que eu já te ensinei Falei sobre milhares de telefonia Para vários e rimam pra minha coroa Qual é a sensação de você ser humilhado Na frente de mil pessoas Viva! 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 Dizem que eu fui humilhado na frente de vocês, daí eu fui humilhado na frente de um milhão, meu filho vai te falar aqui na minha vez, eu não fui humilhado, ontem que já fui amassado, eu sou humilhado na frente de vários, eu vou ser exaltado! Eu tô no limite que eu faço fim, obrigado meu Deus, por hoje eu tô aqui, eu esperei, tá suave, eu sei agora que é uma laje, vai a última oração e eu tô o primeiro milagre! Olha do que que estás no céu, mate esses caras a longe, pois ele não cumpre papel, ele falou que quem quer que eu mando, eu vou amém, só posso falar ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem! Nãe, tem bom, tem bom, tá fio, bom, tá senti bom, tem bom? Cês sabe que cê vai entender! Essa parte que você tá ligado, camarada, essa parte tá ligado, porque eu tô na tensão, na verdade é bom, bom, vai perder para o filho dos ilusões! Eu sou o novo filho do cante Essa aqui é a qualidade Eu encontrei do estilo norte Mas você aprendeu o que é repetir o flow de verdade? O que é repetir o flow de verdade? Eu não sei o que é repetir o flow de verdade? O que é repetir o flow de verdade? Se eu não sei o que o flow de verdade Eu não sei o que eu gosto de definir Pega a visão, cê tá chapando de ser vacilão O vagabora eu vou dar direção Falto por cê cê não toma o sermão Só que agora já bebe sua água Ou afoga suas barba que não tem cachaça Você que vai ser esculachado Escurraçado e o escoço da praça Pega a visão, jurado Por isso mesmo, todo versado Aí meu parceiro, foi muito fácil O level 2 foi alcançado Bate palma, fam Não, 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 hoje vai ser diferente Eu fielo e tomou um pouco bem do peito Cê tá entendendo, tio Não adianta que FL já chegou com o jogo bem diferente Foca na bola de ouro, pai É por isso que você já se apanha O Neymar sabe como é, chega lá Mas o SR7 é quem ganha Então fala muito, você sabe muito do formato Sabe que eu ataco, sabe que eu não sou fraco Olham na pupila, pai Você sabe que no final do round tá desmaiado Você mesmo falou que eu tô voltando Mas você mesmo se ataca FL já te mata Sabe que o filho de Oxum não contenta com prata Cê entendeu, peraí FL determinado Eu tô mostrando quem é mais preparado Cê entendeu o que é quem é mais preparado Quem tava em casa descansando parado Cê entendeu, pai? Não adianta tá em todas as batalhas Não adianta mandar o plim-plim Não adianta tá todo dia da semana Se quando chegar ligando aí também ganha de mim Viva de três, dois, um Sabe o que eu liguei? Três anos atrás eu me lembro Meu negócio já era a outra Vem pra ver aí sem MC Que só vem com ideia estranha É que nem tem de nada que eu falo por isso Não vai nunca rima que é sempre louca O cibete que não tá batejando já traz Vai o copa no cu e cala sua boca Já tá bem, tava no coedas do topo Já que eu tô sujo Eu tô sem graça, tirei com o fim do louco Nessa fase eu vou superar um pouco Tá ligado, mano? Eu louco forte Desde quando eu tava pro sorteio Eu sonhava em ganhar minha pimeira norte Pô, tá pra deitar Tá falando muito mais, tá na batalha Coatas nos outros, eu vou reclamar com o P.K Ai, meu elefante Ai, meu mano, eu sou assassino Eu tô matando o Nilfim e o Lino Hoje é a gente separar os homens dos meninos Você entende? Abre de picote Ata fã Você tá ligado, meu mano? Que eu bato aqui hoje, sem mão e não vou Ele até chegou na minha frente E o mano fez beat flow Só que aqui tá fudindo Hoje é que eu tô na vida E o P.K.Fol caguejou Você tá sentado, nossa vida é pã Fui que é que você entra, fã Fui que é que você entra, fã E pedir pão do Cante, não dá pra você copiar Ela só falou do Cante, e pro Cante você manda lembrança Sem eu tirar o ovo do cara, tá babando o ovo à distância Cê tá vendo como é que é, por isso que eu mando, cê se fodeu Na batalha eu já mando o povo, faço o jogo, cê sabe bem, se comprometeu Até porque hoje morre, parceiro vai pra bala É filho do Levi que respeita o rei do Tchulaua Respeita o rei do Tchulaua Isso aqui não é sem ponto de fala, só dupla é o impeachment Seu palhaço, você é o maluco E hoje termina em pedaço Vamos lá, vamos lá, vamos lá E mais em três, estou com o escuro Faço uma rima bacana, mano, eu me sinto na nirvana, na semana Por isso que eu vivo nessa batida Sou biranda de rock, eu sou mamando assassina A minha morte justificou minha vida Ou seja, eu sou legítimo e crítico O meu rap é mais íntimo Meus movimentos te contam histórias Eu sou um emício mímico Isso é mímico No minuto que eu fiz minha aqui, você que sempre sou E por isso que hoje o Barreto Me botou da cama e se inspirou Eu já não quero mais saber de ficar contentado Eu quero a vitória na minha mão Eu já fiz as melhores da luz Mas isso não é o suficiente Hoje eu vim fazer campeão Então sai a campeão, meu mano Pois o que eu vim fazer aqui foi resolver minhas próprias letras Sou biranda de rock, eu sou Galzana e Rose, pois coquei rosa na ponta dessas escompensas Quem queria eu sempre me atirar, meu mano? Ou melhor, mudei de força, pois esse é meu dilema Percebi que eu sou o sistema de feita Porque quanto eu rio, eu quero a queda do sistema Você tá entendendo? Por isso que agora mano aqui em cima desse bloco eu tô desenvolvendo Eu tô ensinando, mas eu sou o professor autodidata Ao mesmo tempo que eu me vejo aprendendo Mano, você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária É um nele com um fãzinho de mímico E acabou preso na sua caixa imaginária Quem quer se afinar? Supor, minha caga dentária Por isso que eu não posso esperar Já que eu sou mímico Eu me peço na minha própria caixa Ou seja, só eu posso libertar É isso que eu quero transformar E é por isso que não é que não é glamourosa Ganso o rosto colocou a rosa Na ponta da escopeta A giração fizeram botar a escopeta na minha rosa E você falou que você era mímico Que o bonitinho imitou Mas a gente aprendeu junto Por isso meu mano, eu garanto que Eu sou a eletricidade E hoje eu possuo o seu disjuntor Você vai ter que me atender hoje aqui comigo Por isso agora mano, vou falar Sabe o que eu sou? Sou o mímico Eu sou o Charlie Chavez Que aprendeu a gritar Eu também aprendeu a gritar Por isso que o moleque é barreto É de Ribeirão Preto Eu também sou o Charlie Chavez Mesmo aprendendo a gritar Ainda me sinto preto Por isso que o moleque é rua da trajetória Sobre disjuntor Eu fiz minha poesia A batalha é uma resistência de chuveiro Se nós explorarmos Toma um banho de água preto Mas o que é que é um banho de água que recomenda Que veio de Ribeirão Preto E isso é o nome de um rio O que eu vejo ao meu redor São tipo putas de hype Parecem cadelas no cio O que eu quero falar pra ti meu bando É que agora você pra mim tá bem ranzista Charlie Chavez não era preto Ele era branco Você via ver se branco Porque a cidade era tinta A cidade era tinta É desse jeito mesmo Por isso eu pato rap com amor O Charlie Chavez era branco Ele era preto Mas pelas delas Defeita e branca Não enxergaram minha cor Entendeu? Isso é visão que eu tô passando Por isso que eu sou inteligente Eu quero um banho de água fria Hoje eu vou ser campeão É um sonho de água quente É um sonho de água quente Mas agora mano eu te falo Que você não é essa teca Eu paguei a hipoteca O que é o sonho de água quente Quem tomou já de caneca Te falo Eu já vou levar pra minha cabeça Por isso agora eu sou o professor Eu sou o Charlie Chavez E eu vim pra tempos modernos Derrubar cada um dos grandes ditadores Tempo sem arrasta-asa Desafiei você pra você apoiar na sua casa Pois sei que aqui também Você é muito respeitado De todos os cantos Do RJ e do meu estado Mas não dá nada não Hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time Mas vieram me convocar Você é monstro Só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada Quando o pai tá Depende, ô idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai e volta Até porque você sabe Fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua A casa é nossa Tá bom? Se a gente não é disso Seguimos conformes Como a casa é nossa Eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu Eu vou lembrar Como a casa é nossa Dá exemplo E tinha um pé no sofá Eu nunca tô com o pé no sofá Eu não tô dentro de casa Eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença Não existe remédio Alguns constroem a casa Outros sobem Outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa Por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja É por isso que você perde E por isso que você não está entendendo É frio a terra da garoa Junta a barraca e ficou no sereno Junta a barraca e ficou no sereno O meu parceiro já cresceria assim Se tá chovendo Eu não posso tirar em mim Pode vir que eu brinca em mim Sobre com o Silane Que eu sou muito maior Manda as suas melhores rima Que eu devolvo bem melhor Eu não posso Porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando Ter todo esse talento É igual São Nudalcicas Com testiginhas na quebrada Já diz o ditado O goate sem hype é só uma cabra Armado até os pentes Por isso meu mano Que eu olho no olho Dê tudo biol Amado até os pentes E hoje é chacina de piolho E é por isso que agora eu te mostro Contra mim você se arrependa Como eu disse que eu mato piolho Você é uma lente E eu sou uma lenda Você é uma lenda Mas meu parceiro Me espera um pouco Big Mike não é piolho Porque ele nunca foi Na cabeça dos outros E é por isso Que essa porra de noite É o Delkidad É o Delkidad No espaço Papiolho Não tem espaço Na cabeça de dread Não tem espaço Na cabeça de dread Sem maldade Malho eu mato do primo Ou seja Eu já miro na cabeça Já tinha Delkidad Eu viro no zumbi E é por isso que agora eu te mostro Como a rima que inflama É igualzinho ao Delkidad Eu sou negão com Mike Ou seja O zumbi eu mato na katana Você mata na katana Mas depende de vários lugares Não confunda o zumbi que você quer matar Porque eu sou zumbi dos palmares Porque sou zumbi dos hectares E eu falo essa porra de novo Zumbi dos palmares Descindo o quilombo Essa noite Só para libertar meu povo Eu não sou de mal com você Ou seja Sou o mal com o x da questão Ou seja É por isso que agora eu entro na mente A gente tá na mesma luta Só que em épocas diferentes Não A gente tá na mesma luta Na mesma época e era No mesmo lugar Na mesma noite Na mesma atmosfera Me desculpa travada negão Essa falha é a exibição Já que você é o x da questão Eu divido seu corpo E eu faço fração Faz a fração Eu não vou argumentar Ou muito pelo contrário Me corrigindo Eu não vou reclamar Em coração de segundos Todos os intelectos Eu posso entornar Você faz a divisão Porque a favela ensina Tem que dividir Pra depois multiplicar E eu posso até compartilhar Eu posso até multiplicar Só que tem que estar vendo Quem chega na sonda Quem também vai ajudar Eu fiz a divisão Eu fiz quando chegou a minha vez Eu tô maçando o time do Coliseu Eu chamo isso de regra de três Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like E deixa nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Tamo junto É nóis Falou Tchau Tchau Tchau